O núcleo de dança municipal de Natal foi criado em 1974. Atualmente se divide no balé da cidade do Natal e a escola municipal de balé. A escola municipal de balé Roosevelt Pimenta tem hoje cerca de 200 alunos. Recentemente passou por um processo de mudança pedagógica e agora segue os moldes do ensino municipal. Preparamos alguns professores e daí começamos a dividir a escola no seguinte, no eixo, onde o ensino infantil a gente trabalha com a ludicidade do corpo, que é de 5 a 7 anos, e a partir dos 8 nós começamos a inserir a técnica da dança clássica. Com o slogan Dança na Educação, a escola está colhendo ótimos frutos. Vários espetáculos já foram premiados. Alunos e professores conseguiram papéis em espetáculos nacionais e alguns dançam em grandes companhias no Brasil e no mundo. Nós tivemos um primeiro lugar, uma indicação PIA-GP, que leva um bailarino nosso até Nova York, para concorrer para grandes espetáculos, não, grandes companhias. Nossas indicações para 2017 no IAGP em Itaiatuba, prêmios nos festivais de dança que aconteceram esse ano e que nós participamos. Nessa turma de pequenas bailarinas, as alunas se dedicam, repetem e repetem os passos. Suam a que não tem espaço para preguiça. Elas são dedicadas para algumas... Sempre foi meu sonho. Ser bailarina? Sim. Realizando o sonho, então? Sim. Para a professora, ver as crianças tão esforçadas, se inspirando nela e obedecendo-a, são estímulos para continuar nesse trabalho tão lindo. Eu acho que a maior alegria é ver elas representarem algo que eu já fiz e poder passar para elas um ensinamento que eu pude aprender com o decorrer dos anos. Esse ano, o espetáculo de Natal acontece entre os dias 6 e 10 de dezembro, no Largo Dom Bosco, em frente ao Teatro Alberto Maranhão. O espetáculo é uma festa de Natal no Bosque dos Igapós, com personagens da cultura local, como Clara e Felipe Camarão. As crianças vão ser os vagalumes que vão iluminar esse lindo bosque para a festa do final do ano. Ainda existem vagas nas turmas de balé, mas quem quiser se inscrever, precisa correr. A gente tinha encerrado e estamos abrindo mais uma semana de vagas para ser alunos do balé municipal. O horário é de 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Você vem, escreve-se, tem uma taxa de R$ 20,00, porque a gente contrata professores para essa banca e o aluno passa por uma triagem, onde a gente vai ver ritmo, artístico, vai ver as condições desse corpo e no momento em que ele é aprovado, ele pode se matricular para ser aluno nosso em 2017.